Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que tu deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, mano, que a gente tá chegando aos 18 mil, mano Então não seja modinha, porque... Ai, ai, tô me chamando pra jogar já, peraí, calma aí, meu load Miguel, mano Tô me chamando, antes que fala assim, ah, até modinha, agora tu gosta do Rafael, mano, vem agora, mano Porque tu vai ouvir falar muito de mim ainda, beleza? Então vem agora, se inscreve aí e tem vídeo todo dia, mano Três vídeos por dia, gameplayzinha e tudo mais Galera, hoje a gente tá aqui pra testando o Ramos, estreou essa semana, ah, eu consegui comprar ele já E eu vim trazer pra vocês como é que é a jogabilidade, eu ainda não joguei, não joguei nada, nenhuma partidazinha com ele Vocês vão ver agora que eu peço desculpa já, mano, mas enfim, estreou, eu achei interessante o Ramos aí Ah, e é isso, mano, deixa muito like, se inscreve no canal, então, bora pra tela de gameplay, que eu vou ter que arrumar aqui rapidão Mano, tela de gameplay, que não tem gameplay, né, mas faz parte Deixa eu ver aqui, ok, feito Caraca, mano, 10 mil anos depois, agora Foi? Não, não foi? Aí, aí sim, mano Isso aí acontece quando a gente tá gravando gameplay, mas beleza Galera, quem quiser me seguir, o nick é Hawks, vocês tão vendo ali na telinha, então me sigam aí, eu tô jogando pelo meu S10 Mas vamos lá Tá, aí, ó, Hawks, me adiciona aí, vai dar o tempinho pra adicionar vocês, vocês copiam, dá pausa, beleza? Enfim, vamos jogar uma partidazinha pra testando o campeão, mano, já comenta aqui embaixo qual o teu campeão favorito Eu vou tentar pegar o Ramos, né, mano, não sei se eu vou conseguir Talvez o título seja diferente, tá, mano? Se eu não conseguir pegar o Ramos Como eu nunca joguei, eu acredito que ele não vai estar aqui, ó Consegui Pegamos o Ramos, mano Vamos lá Leia as skills dele, né, antes de mais nada Olha, olha isso, mano Ele tem a Tatu Blindado Giratório Enquanto estiver fora de combate, receberá 32 de velocidade de movimento aumentada para 96 Bola de Poder O Bola de Poder ativa a Tatu Blindado e acelera pra alcançar 110% de velocidade de movimento adicional ao longo de 6 segundos Ao colidir com o inimigo, causa 105 de dano mágico em uma área Empurrando para trás inimigos atingidos, causando lentidão de 40% Caraca, mano Bola curva defensiva Cáusco empeado Seus ataques causam 10% de dano adicional Ativa Ramos se protege por até 6 segundos O que mais que tem aqui? Provocação enlouquecedora Provoca um campeão inimigo ou monstro por 1,25 segundos e recebe 50% de ataque E a colisão ascendente Salta e bate com força no chão Vamos confirmar aqui, né, mano Ramos Eu consegui ler rápido, né, mano Mas eu peço desculpa aí A gente vai ver na prática os poderes dele, mano Olha o tamanho dessa tartaruga, mano Porque eu acho que ele é uma tartaruga, mano O que ele é, mano? Comenta aí o que o Ramos é Deixa eu aumentar o volume aqui Vamos lá Nosso time tem Ash Serapin Ziggs Ramos que sou eu E Master Eye, mano Então A princípio Eu sou Eu ainda sou o Prata 4, tá, gente? Me desculpa Mas eu ainda não consegui sair do Prata 4 Ai, que tristeza Mas enfim Vamos lá A gente tá contra Jax Varys, Janna Zed e Jarvan Galera, vai dar ruim, mano O lado bom tem dois Prata, né Eu e a Seraphin Vamos ver o que que dá, né Master Eye é pra ir Jungle Serapin é pra ir com Ash E Ziggs é pra ir mid Eu vou top lane Vamos mudar pra primeira skill Olha que legal Eu giro, mano A primeira skill Eu meio que enlouqueço o adversário, né Eu li pra vocês aí Que legal, mano Eu vou girando no mapa Legal até eu começar a morrer, né Depois não vai ser tão legal assim Olha, eu ganho velocidade de movimento Meu casca é duro Ai, meu Deus Mensagens Ah, papai Tu não foi, é Ai, não vai vir, é Tá com medzinho Legal que eu dou tipo um daninho extra, né Vem então, fio Ah, não deu Fugiu Ah, é muito lento, mano Vocês tem que entender uma coisa Ele é muito lento, mano O Ramos é lentito bagarai, tá ligado Vamos farmar então, mano Ah, eu não sei se eu tô na lane certa dele Eu nem Meu Deus, cara A gente tá A gente tá perdendo Opa, eu adorei a mão ali, mano Vocês tão louco, pai Ai, papai Ai, papai Então, antes que alguém me singe Ou fale alguma coisa Falei tipo Nossa, Rafa Como você é noob, mano Ih, quase que eu morro Quase, família Ei, errei Olha, o Ziggs tá enfurecido, mano Não consigo nem Eita Eu viro uma serra elétrica, mano Olha, Ziggs Galera, eu tenho que dizer que é meio difícil de jogar com o Ramos Não é Muito fácil Não é aquele herói que tu vai chegar assolando sozinho E fazendo tchau e plau Ah, papai Vamos ter que fugir Provoca, fio Caraca, mano Quase morri aqui, hein O bagulho é doido, mano Galera, quem puder deixar o like, eu agradeço E já comenta qual o teu campeão favorito, mano Eu vou ter que voltar à base Pela primeira vez, né Vamos voltar, base Vamos comprar isso aqui Bora lá, vamos, carrega Vai, papai Lado bom, a gente não morreu Lado ruim, a gente não matou A gente tá 1 barra 1 E tá controlando, mano Não sei se seria o certo fazer isso Ratiê, errei errado Errei errado é legal, né Usei errado Boa Ganhei uma assistência Caraca, gente Olha, eu vou dizer que é bem difícil jogar com o Ramos, mano Talvez porque é a minha primeira vez Talvez Mas o que é difícil é, mano Isso eu não vou negar Pelo menos ele tem um soco forte Ai, papai Opa Eliminei um Cusco, mano Só vamos Já era uma torre, mano Já era uma torrezinha linda e maravilhosa Cara, a primeira skill Lembrando Eu viro uma bola A segunda meio que me dá um escudo E dá um Defere um ataque, mano No final Mas só como funciona com inimigos O terceiro eu meio que Meio que engano o cara É um bagulho meio bizarro, mano Segundo Vamos vazar aqui Minha vida tá pouca, né Se eu for entrar em teamfight com o Jax, mano Já era Não precisa nem falar nada, né Vamos comprar as coisas aqui, mano Olha os zigs, mano Que isso, papai Eu tô 1 barra 0 barra 1, mano Vamos continuar fazendo nosso topzinho Na malemolência com o Ramos Não sei se o Ramos É top lane Comentem aí, gente Comentem aí Boa Quase que o Master AI veio ali E roubar, mano Certo que ele ia roubar, mano Não tenho nem dúvida disso Não tenho nem dúvida que ele ia roubar o meu kill, mano Vamos pegar aqui, ó Plantinha Dá boa Duramos, gosta Nesse giro Nesse giro meio que eu dou um Boa Ai, papai Eu tô no Clean Springs Aí que nós gosta, né Só vamos na torre, mano Não vou nem mirar em outra coisa Vamos mirar na torre Não vou conseguir derrubar ela sozinha Ramos não tem muita habilidade não, hein Ai, papai Vem então, Jax Vem então, pai Eu vou morrer Morri Bom Vamos olhar o lado bom, né, gente Primeira vez de Ramos A gente não tá tão ruim, né A gente tá péssimo Posso estar usando as skills erradas Mas, cara Eu não gosto de personagem como Ramos Meio lento, sabe Olha o Master AI vai matar Já era, Varus Cara, meu time tá indo super bem, mano Já vou até acompanhar a mid lane Eu não vou nem subir mais bot Ih, esquece Vou subir bot lane Eu ia falar que eu não ia nem subir mais top lane Já Elvis, mano Já Elvis Matei Jax Aquela hora eu só morri Porque eu avacalhei, né, mano Fui pra cima A gente não deve ir pra cima, mano Olha isso, mano É plim Plim É só plim Plim, mano Eu só quero que essa partida acabe, mano Eu sou muito Personagem que eu sou ruim Ramos Olha aí, mano Double Ativei um negócio ali Que eu não faço a menor ideia do que eu ativei Mas ativei Tô esperando lá Tô girando Girando Rodando Mais uma vez eu peço Deixa o like E comenta qual o herói Campeão Nossa, eu sou muito burro, fio Só vamos na torre, mano Só vamos na torre Esquece tudo, Rafa E ganhamos Enfim, mano Não deu nem pra masterar E cansou da partida E falou Vou resolver isso, mano Galera Eu sou muito ruim de ramas Mas vocês perceberam As skills dele Posso tá na lane errada Eu acho que eu teria que tá Com alguém em bot lane Mas enfim Ele é um personagem bom Se tu souber jogar Se não souber jogar É tipo eu aqui, né As primeiras impressões minhas São que eu sou muito ruim Mas tudo é com prática, né Espero que vocês tenham gostado Olha só O tamanho do sapão aqui, mano E é isso, mano Nosso master MVP Foi a Serapin Mais uma vez Eu vou deixar aqui, ó Quem quiser me adicionar Adicione aí, ó Hawks Hashtag 401 Então é isso Deixando o like Valeu Falou E fui